Olá pessoal, beleza? A Synx aqui novamente com vocês e hoje começando aqui a DLC de Horizon Zero Dawn A Frozen Wilds, que já estava prometida há bastante tempo né galera Esse jogo aqui que foi lançado no começo do ano e agora no dia 7 de novembro então está saindo aí a sua DLC Custando bem carinho, diga-se de passagem, R$60 Mas vamos ver então se a DLC aí é tão boa quanto o jogo né Eu duvido bastante porque o jogo foi sensacional, mas vamos ver então galera E bom, eu estou neste território aqui né Mais ou menos aqui Para dar início então a DLC que vamos explorar essa parte aqui Uma parte bem pequena né, se você for comparar com o mapa do jogo né Geralmente eles tentam trazer uma expansão, o pessoal chuta o balde Mas, vamos ver, vamos ver como que vai ser essa DLC então galera Eu estou aqui com a minha armadura fodelástica high-tech né Que deu mó trampo de pegar, mas cara, eu... Nossa, tem dois pontos pendentes aqui Eu não lembro direito como que funcionam as mecânicas do jogo aqui cara Eu vou tomar um corpo Essa aqui né, tecelan escudeira tecnologia Gente, eu nem lembro o que que ela faz É, demora para recargar, acho que absorve o dano né Mas enfim, galera, vamos lá então Achamos aqui uma nova fogueira Vou dar um salvamento rápido aqui E vamos lá né cara, ver como que está essa DLCzinha Eu acho que tem que subir seguindo essas paradas aqui Vamos lá E bom galera, você já pode deixar o likezinho maroto aí Para dar aquela força aí para o canal E vamos... Ah, aqui ó, símbolo da DLC Interessante, eu queria... Eu estava esperando ficar de dia para começar o vídeo Mas nunca ficava de dia até Não sei se tem um jeito de passar o tempo aqui Eu não lembro cara, acho que não tem não Ou tem, não lembro Mas enfim, cara, eu não lembro nada do gameplay do jogo Não parece que conhece esse caminho, caçadora? Vai ser útil depois Oba Não dá para eu pegar tudo Tem o esquema de craftar né Nossa, é como se estivesse jogando um jogo novo agora Porque eu não lembro nada Vamos falar com essa Yareki aqui Sei lá quem quer Parece que você está bem longe de tudo Aonde essa trilha leva? Para mim ela leva ao sul Longe dos Banuki Passei o cemitério Banukai me proteja Essa é a saída mais rápida do corte Em vez de passar por todo o território Ulcerum E acredite Vai querer sair rápido do corte Eu ainda nem cheguei Porque eu iria querer partir Estranhos ataques de máquinas Uma maldição na montanha É o bastante para eu querer ir logo para a Meridiana Está indo a Meridiana? Sim Me nomearam enviada na corte do Rei Kardia Ninguém mais queria fazer isso Não é tão ruim Eu só reconto as canções de Banur E os Kardia desenham aqueles pequenos glifos Conto para eles sobre a raiva crescente das máquinas O Rei Kardia ainda oferece ajuda Apesar de saber que os Banuki não vão aceitar Que tipo de máquinas estranhas? E que tipo de maldição? Máquinas mais fortes do que qualquer coisa no sul Ouve dizer E a fumaça sai da montanha como uma pira funerária Dia e noite Mas como eu falei Eu prefiro passar direto Que tipo de lugar é o corte? Ele fica na fronteira de tudo Na fronteira de Banur Na fronteira das montanhas Dos territórios das outras tribos O lugar sofreu na guerra contra os Karja Mas sofreu antes disso também A vida lá é um teste Sobreviver no limite Não muito acolhedor Entendo porque prefere seguir Lá é o que você carrega consigo nas costas Bem, valeu pelo aviso Tô curiosa sobre essas máquinas lá Então o aviso não funcionou Entendo Vocês aventureiros são todos iguais Boa sorte Bom galerinha, então Beleza Máquinas mais fortes do que a do sul Tá fazendo o que, Eloy? Esse caminho leva ao corte Os Banuki não tem nada a oferecer Além de misticismo inútil O Eclipse não ficará parado Enquanto fica brincando na neve Volte para a tarefa Que surpresa você ainda estar aqui Pensei que tivesse partido Me desculpe, ainda estou preocupado com o destino do mundo Estive pensando Chamas Banuki amarram cabos azuis ao redor da pele, não é? Tipo alguém que a gente conhece, né? Então, na verdade, você só quer que eu fique longe dos Banuki Para não me aproximar do seu passado Não é o passado que me preocupa, Eloy É o futuro Ou a possível falta desse Por isso deve parar de tagarelar e voltar ao que interessa Mas como sempre Faça como quiser Sensível Beleza, galera Deixa eu ver aqui Aqui tá, tipo, pendente a última missão do jogo Eu não lembro se quando você zera Quando você zera a volta para a última missão E aí você pode ficar explorando Eu não lembro o que acontece, cara Mas ainda a última missão tá pendente aqui Eu não sei se tem que fazer Mas o esquema aqui do novo jogo plus Ou new game más aqui Ou new game plus, aliás Tá ali, né? Então quer dizer que tá zerado Ah, cara, tosinha maldita Ainda não me abandonou, galera Desculpa Mas só quando eu tô gravando, cara Ih, rapaz Bom, agora é hora de me lascar Porque eu não lembro nada Nada, nada O que eu tenho que fazer? Ah, tô vendo aqui poção Não lembro como troca o bagulho de flecha Ah, tá Peraí Flecha de caçador Esperante É aqui que termina E aí, rapaz Como que bate mesmo Ai, cacete Nossa Ah, esquiva é o bola, velho Caraca, eu não lembro quase nada A roupa não tá absorvendo dano Não, porque eu tô comandando Caraca, velho Tomando aquele couro nervoso Eu tenho que me acostumar Completamente, tá Ah, tá Pra esse golpe mais forte Errou Ah, perco crítico Caraca, que isso Não tem nenhum Confunção no sistema de life Parece que tá tudo bem Ali, mas Hum Cacetada, velho Ai Mas se não fosse a roupinha aqui, ó Já tá morto Bom Nossa, deu bastante XP, né Rapaz Nossa Esse foi um intensivão aí De como eu vou me lascar aqui, né Até evoluir, cara Vamos ver Algumas coisas que eu tinha deixado aqui Ataque por baixo É, não sei se eu vou precisar Vamos deixar assim Porque eu não sei o que a gente vai enfrentar Mas é isso aí, cara Tamo fudido Tamo fudido E não é pouco não Deixa eu só desmarcar esse negócio aqui Tá, galerinha Vamos lá, então Ver como que vai ser a primeira missão, né De joguinho Ah, mas será que essa roupa protege Esquenta um pouquinho também Ou nem, cara Porque, né Dessa vez aqui Viemos pro frio cabuloso Se eu não me engano Ela tinha uma roupa de frio da hora Cadê? Tinha umas roupinhas massa aí, né Como é que não dá pra ver aqui agora? Mas Cadê? Ah, não Dá sim Cadê? Ela tinha uma bem massa Ou eu tô ficando doido É Achei que ela tivesse uma mais foda Mas Não Bom Tudo bem Não tem problema não, galera Continuar com isso aqui mesmo Não quis esquentar, né Mas eu queria mostrar Se ela tinha uma ou não Bom Estamos quase no topo da bagaça Não sei Bem o que vai acontecer Mas queria muito Que ficasse de dia, velho Pra ver melhor o cenário, né, cara Que o jogo tem alguns cenários Muito Mas muito bonitos, cara E é sem dúvida Um dos melhores jogos do ano, né Apesar de ter sido lançado lá No comecinho Eita Chegando em algum lugar cabuloso Será que eles vão ficar bravos De eu chegar aqui The Frozen Eyes Tem certeza que não vai passar frio aqui, Nora Eu suei um pouquinho Com a escalada Pelo menos de noite Dá pra gente ver um pouquinho Da Aurora Boreal Ali, né, galera Você chegou ao corte, Forasteira Não que você vai ficar muito Aqui é o Limear da Ode O maior povoado no corte Deixa eu ver onde eu já tô Ainda nem entrei no território Vamos dizer assim Bem desconhecido mesmo, né Fumaça saindo da montanha E do vilarejo também Pra que será? Onde? Ah, ali Pegamos um novo vilarejo aqui Ela tá passando muito frio, cara Bom, deixa eu dar um save rapidão aqui, né Ah, será que não tem como Passar pra DJ, não? Pera aí Bom, acho que não tem nada não Que nem do Assassin's Creed, né, cara Eu não tinha certeza, velho Mas vai que, né Então vamos lá, galera Dá início A nossa campainzinha Se prepare para algo em comum, Nora Burgrand Mercador de necessidades Muitas vezes Muitas vezes os Banuki botam fogo nos mortos Mas hoje não Por que os corpos não puderam ser recuperados? É Situação pesada Os melhores guerreiros Perdidos Então estão preparando uma despedida diferente Melhor Não Não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agarrem a dor, meus caçadores, e a esmaguem! Eles cumpriram o destino que todo Banuque almeja. Cair com suas lanças fincadas no metal. A luta deles acabou agora. Testemunharam os espíritos deles acenderem ao céu azul e para além até a luz azul. Mas nossa luta está só começando. Logo, a gente vai retomar os trabalhos e caçar o Daemon que coloca as máquinas contra nós! E assim pergunto, vocês conseguem ter a coragem dos que se foram? Vão lutar e morrer assim como eles? Meu valor, minha lança! Nosso sangue está nos seus dentes, Aradaquil! Somos Banuque. Os inimigos são presas. Um Daemon... Que controla as máquinas. Máquinas que aniquilaram os melhores deles. E o que querem fazer? Querem voltar pra lá. Idiotas. Uma informação... De graça? Eloi. Eloi. Eu já estou aqui há dois invernos. E ainda não consigo entender os Banuque. Olha essa confusão. Isso começou com uma xamã... Oria... Falando sem parar sobre vozes e daemons lá no Tambor do Trovão. Então eles levaram o Erek pra lá... E metade deles acabou morta por máquinas. Quando Oria sumiu, achei que ela tinha levado todos os loucos. Mas não. Olha o Aradaquil preparando a tribo pra tentar outra vez. Tem algo sobre os Banuque que você não entende? É. Bom, pra eles tudo é um teste. Provações a vencer. Desafios a sobreviver. Pelo visto, eles não têm muita escolha num lugar como esse. É. A terra é fria de rachar os dentes. E cheia de feras. Eu não seria doido de recusar ajuda a preços camaradas. Acredite, eu tentei convencê-los. Mas um Banuque que não tem nada pra provar, prefere mesmo se matar. E Oria é a pessoa que falou sobre esse daemon? Pois é. Falou pro Aradaquil e pros outros que ele mora lá no Tambor do Relâmpago. E acreditaram nela. E você não. Olha, eu não sei o que foi que Oria achou lá. Xamã nenhum quer falar com forasteiros. As máquinas no corte estão ficando mais ferozes, isso é fato. Talvez por causa do daemon. Ou então elas simplesmente comeram algo estragado, vai saber. Mas cadê a Oria pra explicar? Ela partiu e ninguém sabe o porquê. Já ouviu falar em alguém chamado Silence? Alto, muito sisudo, cabos na pele. Tipo um xamã. Já ouvi esse nome uma vez ou duas. Mas sempre baixinho. Como se fosse um monstro que os Banuque querem esquecer. Não sei bem o que aconteceu, mas tenho a impressão de que ele mexeu com o conclave. Ou eles mexeram com ele. Com o clave? Os xamãs mais importantes se reúnem em Banur de tempos em tempos pra aprender as últimas mandingas. Não sei como todos eles cabem em uma barraca só sem aqueles chapéus loucos ficarem se enroscando. A Oria compareceu ao encontro. Mas quando perguntei como é que era, ela só olhou feio pra mim. Então se quiser saber mais, terá que encontrá-la. E ela tem que gostar de você, eu acho. Boa sorte. O Arata, que é um guerreiro famoso por aqui? Ele é chefe de um Werak. A voz dele provoca respeito. Mas é meio difícil ouvi-la. Já vi peixes mortos falarem mais. Mas quando ele e Oria vieram pra cidade com o Werak, atraíram tantos Banuque pra cá como nunca se viu. Sabe o que mais eu vi, Eloy? Minha rota de comércio. Saindo daqui e indo até lá no veio. E aí o cara leva todo mundo pra morte nas garras de máquinas furiosas. Meus fregueses em potencial. Você disse que tá aqui há dois invernos? É. Lá em casa, uns peleiros me falaram desse monte de tendas no fim do mundo. Lugar bom. Pronto pra mudanças. A gente mal se aguentava até começar o burburinho pela Oria. A profeta, eles falaram pra mim. Mas ouvi, aproveita. Lê do engano. Os Banuque não são pão duros, mas preferem fazer negócios entre eles. Se nós conseguíssemos convencê-los, daria pra colocar esse lugar no mapa. Nem que fosse um mapinha. O que são esses Werax, Burgrind? Algum tipo de tribo dentro da tribo? É. Não é que nem nossos clãs. Ninguém nasce num Werax. Eles te escolhem. Prove que é bom em algo e você ganha um canto. Alguns Werax vão e vêm. Outros duram como metal. A terra Banuque toda. Banuque é um amontoado dos maiores e mais velhos Werax. Não sei se fiquei menos confusa ou mais confusa. Bom, uma coisa é certa. Cada Werax tem seu chefe e seu xamã. Eles é que decidem. Estaria tudo ótimo. Só que os chefes são teimosos e os xamãs parecem que vivem no mundo da lua. Nós? Eu e minha filha... Minha assistente. Vardia. Minha assistente e também filha. A gente se dá melhor como sócios de negócios. A mãe dela queria vê-la trabalhando. Aí ela começou a fazer armas. Quando quiser dar um tempo desses Banuque, vem falar com ela. Vocês são... Como é que... Como é que eu posso dizer? Mulheres? Não, 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 não. Independentes. Procure ela em Longa Marca. O acampamento na Ponta Leste. Quero saber mais sobre esse Damon. Papo furado, Eloy. Ou algo de verdade. Alguma relação com o comportamento das máquinas. Então, você precisa encontrar Uria. E ela foi vista por último, indo para as montanhas Crista Fria. Dizem que só os xamãs sabem ir além daqueles picos gelados. Mas eu sei onde você pode encontrar o aprendiz dela. Nautuk. Ele foi ao norte do rio. Atrás de rumores. Rumores? E não são bons, não. Ataques repentinos na neve. Estruturas novas e estranhas. Uma nova máquina. Nunca se viu nada parecido. Agora fiquei interessada. Obrigada, Burgrind. Imagina. Será que a Arata que pode me dizer mais sobre Uria ou o tambor do trovão? Vale a tentativa. Uma máquina invencível. Caraca, esse maluco tinha informação, hein, galera? Rapaz do céu. Pera aí, deixa eu voltar aqui. Nossa. Nossa, já esqueci quase tudo, até. Bom, já liberou algumas paradinhas aqui. Ah, tem aqui esses bagulho de caça aqui também. Nova missão, nova missão. Aquelas são as missões secundárias, né? O que que é? Tem um, dois também. Encontra como missão principal aqui, cara? Deixa eu pegar uma dessas missõezinhas aqui. Não importa que tipo de máquina saia do topo. Caraca, velho. Bom, parece bacana, né, a premissa aí. Vamos ver o que que tem dentro daquela montanha, né, cara? Ah, esse aqui é comerciante. Arco agressor Banuque. Corredora de... Roupinhas interessantes aqui, galera. Meus arcos. Realmente achei que ia ter mais... Mais roupas. Pera aí. Caçadora do gelo. Interessante, né? Mas nenhuma acho que é melhor que a nossa, mas... Confundir isso aqui com aqueles bagulho de caçador, de missão de caça, sabe? Você parece triste, não é? Eu ouvi a palavra torrente? Sim. Um dilúvio inesperado. Não houve chuva nem derretimento. Eu sou o Aulai. Sou do ruído profundo. Ou pelo menos era. Até desaparecer sob as águas. Ruído profundo? O que é isso? Um buraco. Escavado pelos antigos. É uma câmara, uma bacia e também um instrumento musical. Minha vida, minha vocação. Eu explicaria tocando pra você, se pudesse. Mas os tubos estão enterrados nas águas. Então, o ruído profundo é um lugar? E um instrumento musical? Sim. Possui tubos com um timbre perfeito por baixo de uma bacia sonora. Uma maravilha que os antigos usavam para espalhar a música. Durante a guerra, meu pai os tocava para reunir os Banuki contra os Karja. Agora sou arritmista. Mas as batalhas são raras e poucas. Muitas vezes toco por prazer ou... lembrar da minha família. Óbvio, se as águas não recuarem, o prazer e a lembrança... servem pra quê? Então as águas vieram rápido? Um dia estava seco. No outro, o nível do rio perto daqui se elevou e toda a bacia foi inundada. Eu não entendo. Não teve chuva. Nem mesmo nuvens. No entanto, o rio estava cheio como nunca vi antes. E assim ele permanece. Uma torrente sem chuva? Isso é esquisito. Onde fica esse lugar? Vou conferir se eu passar ali. Fica noroeste daqui. Olha o quanto quiser. Mas não sei se isso vai ajudar. As águas da torrente não vão embora. Como se pede a um rio que se abrande? Essas novas máquinas, como todas as máquinas... Oxe, vamos ver então. Onde que tá isso no mapa? É, tá perto lá de onde a gente mais ou menos precisa ir. Deixa eu falar com esse... Arataque? Não há mais música em busca da sua graça. A canção virá no seu próprio tempo. Não quero mais que falem desse jeito. A dúvida pesa mais que neve acumulada. Perdoe-me, meu chefe. Estaremos prontos pra próxima tentativa. Tentar não é o bastante. Tem que conseguir. Entendeu bem? Meu chefe. Bom. Forasteira. Então você quer conversar? Bem, acho que é isso, então. Era tudo o que queria? Uma saudação? Bom, mais ação e menos conversa. Certo. Depois eu vou conversar com... Ah, era opcional, cara. Putz. Será que dá pra conversar com ele depois? Que ele tá cheio de informação. Deixa eu ver. Eu tenho que treinar meus caçadores. Seja breve. Tá, tá aqui ainda. Beleza. Daqui a pouco a gente vê, galera. Aqui, vamos ver do que se trata logo a DLC, né? Se não... Vai ser blá, blá, blá. Até umas horas. O que aqui é muito bacana, mas... Vamos dar uma olhada primeiro aqui. Se eu quiser descobrir mais sobre como esse daemon afeta as máquinas, preciso encontrar a Oriya. É, vamos lá. E depois a gente faz isso aí. Seguir o rio rumo ao norte. Por cima é a própria máquina, galera. Será que vai dar pra domar alguma outra máquina? Pessoal meio brisada aí. Vamos lá então, galera. Vou mostrar um pouquinho aqui do ambiente. Nossa, matei algum bichinho. Embagado, tá ligado? Então tem bastante forasteiro até, né, cara? Cara, o jogo é muito bonito, né, velho? Impressionante. Impressionante. Eita, priola. Esse deve ser não, Token. Olhando por ela. Parece que está emitindo um pulso. Como se não. Cacetada. Que bicho é aquele, mano? Pô, tô apertando coisa errada aqui. Pernalonga, demoníaco. Interessante. Podia tentar convertê-la. Conserte e conserte a resistência de choque para a Magnaná. Tá. Será que vai dar certo isso aí, velho? Vamos lá. Nautuk? Quem é você? Como me encontrou? Burgrind disse que você estaria aqui. Burgrind disse que você estaria aqui. Ele é persistente. Já falei para aquele Oceron mil vezes. Eu não preciso comprar nada. Eu não tô vendendo. Eu só preciso encontrar Orya. É, não vai dar. Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir. Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul. Essa é a tarefa dela. E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz. Impedir que ele avance, se puder. Mas o que posso fazer com essas torres? Em poucas semanas, elas brotaram por todo o corte. A energia do Daemon pulsa nelas. Reúne as máquinas e até as conserta. Arataki disse que este Daemon enfurecia as máquinas. Olha ali. Aquelas com uma marca púrpura. Elas pertencem ao Daemon. São fortes, mas perigosas. E eu já vi essa coisa antes. Uma corrupção. Mas não foi pelo seu Daemon. É mesmo? Então você sabe mais do que eu. Essas torres faziam parte da sua corrupção? Não. Essas eu não conhecia. Como falei, elas fortalecem as máquinas do Daemon. Devem ser impedidas. Vai me dizer aonde a Aurea foi? Você faz muitas perguntas. Só quando eu não consigo as respostas que preciso. Só há uma voz que Aurea quer ouvir nesse momento. E não é a sua. Sinto muito. Está bem. Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar. Com o arco e a lança. Forasteiro, espere. Não vai me dizer o seu nome? Eloy. Ótimo. Se você não sobreviver a essas máquinas, ao menos eu posso contar o que você fez para Aurea. Valeu pelo voto de confiança. Mas não perderei. E quando acabar, você vai me dizer onde ela está? Bom, galera. Então vamos lá, né, cara? Sei lá como enfrentar essas... Por que eu me assustei com a minha própria montaria até? Pior que eu não lembro como faz para... O escudo sobrecarregou. Foi o pulso daquela torre. Nossa, jogo maldito, velho. Ativou o meu escudo aqui, cara. Só para não ficar o peito. Caraca, velho. Que foda, tá vendo? Acho que apareceu um botão para converter, né? Deixa eu ver. É, sei lá. Não apareceu, então. Caraca, eu não fiz tão fortão agora. Estou ferrado, então. Ih, rapaz. Espera aí. Ai, que eu vou morrer, cara. Por que eu não posso curar, mano? Hum, quase deu tempo, cara. Então, eu tinha que ter vindo direto converter aqui, mas eu queria ver se eu... Se eu consegui ali, mano. Ih, rapaz. Vai que estou no balão no jogo, cara? Meu Deus do céu. Tem que lembrar algumas mecânicas e eu morri há 10 mil anos atrás. Belezinha, galera. Então, o esquema vai ser... Tomar cuidado. Ah, cara. Eu estou apertando bola para agachar, né? Aqui é quadrado. Talvez eu consiga destruí-la. Nossa, pior que a gente estava mó forte, né, cara? Mó manjando dos esquema tudo, né? Mas esqueci tudo até. Tá, ela descarrega... Descarrega a minha armadura, mas depois ela volta um pouco. Tenho que converter a torre. Tomar controle. Ai, caraca. Esse bicho não era forte, né? Quer dizer, é sim. Puta, cara. Não! Não! Ah, tá. Entendi como funciona a cura. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá cheio de bicho, né, velho? Por aqui. O que é isso? 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 Todo mundo que é isso, nos cavos, nosso Five Scripture até że high, espiyo o que é isso? o que é isso? Qual é isso? O que 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 é isso? Qual é isso? Ele hoje venta and plants, do Padre? Quanto assim, vamos entrar em um novo зал a expulsão vamos lá no pescoção o que será que derrubou um desses são feitos para durar derrubou a galera e os bichos estão complicadinhos né velho não sei como que vai ser não a gente tem que upar tá ligado o que é esse é tá meio complicado ou eu tô muito noob mesmo eu acho que eu usava mais arco do que batia né o arco tá bem bacana e esses novos bichos aí que vôo o bicho não né e os pontos solta sai desse negócio e o arco tá da hora velho agora os bichos lá de cima velho tinha um arco mas acho que eu não tô com ele aqui que puxava né ah tem a câmera lenta velho pode crer o bullet time toma ah moleque tô tô começando a pegar as manhã de novo galera ah toma começando a pegar as manhã de novo galera pode parar tinha já o que que tinha aqui que eu não consegui pegar aí tem de manuseio droga não tem espaço cara será que esses itens já estão melhores do que o meu e olha que eu melhorei para caramba né eu lembro que eu lembro que a nossa mexido um monte a 60 é melhor do que eu tenho 84 pegar para vender né sei lá vou ter que vender um monte de treco aí e ela viu o pescoção caído preso no gelo caraca mas os catadores estão apenas começando o caraca péssimo esperava mano eu iaゃ ae urubu o caraca tá tem como ser mais vezes que isso Esse foi o último dos catadores Melhor analisar o pescoção Ver quais são as avarias Parece que os catadores Arrancaram três peças grandes Talvez consiga reativá-lo Se conseguir recuperá-las Saber o que tem na cabeça Bom, não ia ser tão simples Quer dizer, não sei Talvez não seja tão complicado Quanto parece Vamos lá, galera Mas o jogo Teve que dar uma complicadinha, né Deu uma complicadinha Porque tem bicho lá Foda até Ah, tem um esquema de fraqueza também, né Vou resolver logo isso Acabando minhas flechas aqui Fazer a flecha mesmo Ah, dá pra fazer bastante Ah, é verdade Não dá pra travar a mira no bicho Não dá pra travar a mira no bicho, né Opa Olê Olê Opa Ficou atordoadinho e já era, hein Sim, mano Vamos pegando as manhas Vamos pegando as manhas Vamos lá, galera Ih, rapaz Cadê o negócio que eu precisava? Não dá pra travar a mira no bicho É, trocou a missão até. Tá, então, tá pra cá, na real, tá dizendo que tá ali, ó, vamos ver, né, tá aqui, seria isso, né. Parece intacta, discussões robustos. Tá, tá perto, né, do negócio. Deixa eu levar esse aqui primeiro, pra ver o que que acontece, né, galera. Aí vamos ter o Pescoção de novo aí, liberando o mapa pra gente, né. Tem que não, né, acho que eu tenho que trazer tudo de uma vez, que droga. Eu tava indicando o mapa ali, né, só que me ferreu. E aí, mano? É só acertar no oi, né. Tô gastando um monte de flecha, velho. Mas eu não posso ter dó, não, cara. Vai tá cheio de perigo, né. Beleza. Que chato, tá ligado? A flecha aqui é um pouquinho mais fraca, mas ela, pelo menos, é mais fácil de fazer, né. Mas, vou usar outra mesmo, que esses bichos aqui tão bem fortinhos, cara. Tão bem fortinhos. Ih, rapaz. Putz, meu. Tem a fraqueza do bicho. Ai, caramba. Nossa, mano. Mano, não tem como marcar E, travar a mira. Isso aí é um defeito do jogo. Cacete de agulha, velho. Tem que atacar umas bombas nele, velho. Pior que eu nem lembro direito qual que cada uma faz aqui. Eu tenho que olhar, velho. Isso aí é de fogo. Ele é impacto, né. Só essa aqui, né. Acredito eu. Hum, machucou esse bicho, hein. Caraca, velho. Ó, mutado. Clicadinho, hein. Tá, mas será que é o bicho mais forte ali daquele buraco, velho? Que se forte ainda. Não é impedido, hein. É. Caraca, eu também queria entrar mais no stealth. Pegamos mais um. Uma das peças do pescoção é pesada. Brilho azul. Um recurso raro e valioso. Troque com mercantes especializados por armas e armaduras. Ah, e é isso aí que a gente usa, então, né, galera. Aqui só tem isso, né. Tá, vamos voltar. Não, não vamos voltar, não. Porque falta mais uma parte, né. Acho que dá pra gente ir por aqui, então, galera. Ah, tá dizendo pra ir lá no pescoção, entendeu? Eu acho. Falta mais uma parte, né. Ah, não. Ah, pra eu subir por aqui, velho. Ih, rapaz. Parece que esse não vai ser tão simples assim, não. Tem bicho de zoio em mim, mano. Vamos de proximidade. Toma adesiva. Ah, todas são explosivas ali. Não tem nenhuma de raio, nada assim. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah, cê. Ah. E rapaz, complicado hein, mas deixa eu ver se tu tá aqui já né, eu nem preciso sofrer tanto na mão deles aqui galera, eu posso lá e ir pra um lugar talvez com combate um pouco mais favorável pra mim, porque não tá fácil não hein. Ah, tem armadilha aqui também que eu não lembro, isso aqui eu nem lembro o que faz, tem uns bagulho aqui que eu não lembro não mano, tem essa poçãozinha doida aqui, nossa, eu tô viajando, o escoção tá aqui galera, ai filho. Será que ele vai levantar daí cara? É, encaixou, tomara que funcione. Bom, já tá melhor do que antes. Cara, se ele sair, se ele levantar, quer dizer, eu acho que ele vai levantar né, porque vai sair andando daqui cara, isso é muito foda né, que é basicamente é o que ele faz né. Talvez eu só tenha que fazer a energia circular por ele de novo, se estiver errada, pelo menos ninguém vai ver. Porque pra ele analisar todo o campo ele tem que sair circulando por aí né. Que tal um choque pra te acordar? Muito doido hein, olha. Calminha aí. Calma. Calma. Tá, isso não é fácil. Calma. e não dá ele não vai nem reparar que eu tô cara essa missãozinha até que trouxe um pouquinho da droga tá tão alto assim né cara mas a missão foi legal cara trouxe um pouquinho da magia do jogo né da primeira vez que a gente habilitou um pescoção foi muito muito foda tá ligado não vou conseguir fazer nenhuma rama não dá tempo de eu chegar ali e eu acho que consigo pular um pescoção daqui aí sem querer mas caraca eu acho que ele passa de novo em ó pior que tem um bicho ali tá vindo nessa direção vamos lá galera o grandeirinha fica de boa aí não vou querer resistir e agora é só chegar até a cabeça é pior que achei que nem precisava fazer isso que foi isso a mano que porra de pulo foi esse cara não na verdade eu não pulei eu coloquei pra frente ali na direção de onde eu queria ir mais ou menos eu sei que foi um bug louco cara fora bicho na moral velho mano que filho de uma puta sobe 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 ah não cara mano cara a tarefa mais difícil agora é subir no pescoço cara vai se lascar mano pelo menos achei outra fogueira lamentável velho estão procurando por mim mas a cacete viu nas aventuras gelói pode subir no pescoção não vai dar tempo de chegar ali é que não bugue de novo é um bom ponto para pular em cima do pescoço caraca mentiroso pulo ai agora foi cara muito massa isso não ela já poderia ter convertido logo mas acho que tava no enterrado essa parte ai agora sim galera foda jogo peguei os dados ah pescoção falou o modo fotografia aqui cara desse jogo aqui ele é bem foda mas é tem tanta coisa cara que dá até preguiça de mexer também a hora do dia foda velho dá até preguiça de mexer mas é isso ai vamos abrir o mapa agora ué ah ah bom dizia que tinha só essa área aqui nossa mostrou um monte de vendedor que porra é essa aqui não aparece o nome mas enfim agora ficou bacana hein galera vamos lá para aquele ponto chamar aqui o nosso carpeado bom galera estamos chegando o caminho do xamã começa em algum lugar lá em cima eu resolvi fazer a missão principal galera para a gente dar uma avançadinha de leves mas tem uma outra fogueira aqui aquele save rapidex tem um comerciante tem um comerciante comerciante vende as mesma coisa então os roxos aqui só com esse tal do brilho azul né galera hum 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 tá bom ah podia vender né cara algumas coisas eu acho que eu estou precisando comprar de volta não aqui vender ó coisa que eu já nem estava mais fazendo vou fazer bastante aqui para poder pegar coisas novas né galera bom já vendi bastante coisa aqui galera agora vamos abrir a pezinha aqui vende alguns roxos mas acho que eu não devia ter vendido mas foram os mais fracos dos roxos pelo menos tinham vários iguais né então vamos lá caraca agora quero ver ela não esquentar né galera vamos lá elo ah falando nisso galera saiu um vídeo da do Horizon Zero Dawn a sofrência lá no meu canal do Big Spray que foram os momentos engraçados que tivemos na série né editado aí pelo Nando e saiu recentemente cara jogo que já foi a maior cota mas aí saiu com já perto do lançamento desse aqui né do Horizon Wild Frozen Wilds então confiram lá belezinha uma ediçãozinha lá pá do Nando de zoeira nossa nossa mas não chega nunca o bagulho hein opa caraca belezinha aonde ah tá muito escuro véi ele tá um pouquinho mais pra frente vamos ver se a gente acha essa orácula aí essa xamã aliás já estou bem longe o caminho do xamã esse deve ser um dos marcadores que Nautoki me falou o que que eu faço aqui ah tá ativar o negócio já é a quebrata pelo visto os marcadores apontam para dar orientações mas vamos nós até o fundo da caverna fria e esquisita dublagem da Eloy tá muito boa cara pra que é o sino? será que é pra me guiar pelo som? se houver mais talvez meu foco encontre nossa não tô ouvindo nada treco pra... ah mas é caixa tomei o caminho errado fazer o que? não sei bem o que que o foco vai encontrar aqui mas melhor voltar mas não sem pegar essas coisas é então você tá ligado né você tá manjando Eloy chan aproveitar fazer uns trecos aqui não tá podendo pegar alguns recursos porque já tá cheio né isso aqui funcionava isso aqui mesmo cara isso aqui é uma das últimas armas né nossa eu tava achando que era um arco específico pra lacerante esqueci o que 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 era isso aí que que era isso aí tá liguei legal voltei pra caramba aqui mas sem saída mas pelo menos tem coisa aqui ah é é? o foco consegue ver os sinos isso me ajuda a ver o caminho hum hum eu passo a engenhezinha aqui cara eu não tô ouvindo esse sino velho vocês estão mano será que eu tô ficando louco é um surdo mais um marcador ótimo tudo bem agora com o marcador mas dessa vez cheguei batendo o negócio coisa que eu queria fazer antes ó ok então é por ali um sino um sino tá aqui não é por aqui mas então entendi subindo arde nós preciso ter cuidado acho que tá meio óbvio que era pra cá Já que tem até quardinha Eita Puta cara, esses bichos são chatos Vou ter que enfrentar Eita, a agulha Sai daí, mulher Puta cara, um lacerante Ah, pra arrancar bastante peça Se não me engano Tá, ele tá vulnerável Cacete Tá, beleza Esse canhão é muito bom, cara Porque é foda fazer, acho que A munição pra ele Ai, cacete Uma rabada dele já vai todo o meu escudo Imagina se pegar Beleza Conseguimos passar por eles, galera Será que eram só esses dois? Espero que sim, né Será que a roupa tá pelona, galera? Muito foda até É, ainda dá pra eu fazer bastante Esse canhão Becara pra eu pegar aquele treco Mas Que chama a atenção dos bichos lá Ou é pra me guiar Acho que é só um alerta mesmo, hein Tá, velho Vamos ver, né, galera Parece que passei pela ponte Ponte, caverna Acertada, velho Tá longe Padre del, mano Pegando por uns caminhos Muito bestos Como funciona essa ponte Parece que preciso encher de água Pra poder atravessar Ah, de boa Acho que ia precisar fazer alguma coisa Ai, caralho Dá pra subir por ali Que demônio é esse Pigmento óxido Pigmento usado pra pintura Troca com... Tá Eu tenho que puxar aquela corda Para posicionar essa coisa Ok A ponte tá enchendo Dá pra pular daqui Lá no meio? Não, eu quase faleci Bom, pelo menos pegamos um atalho Meio, né Grosseiro Vamos lá, galera A iluminação dessa parte Ah, não Nossa, sério, cara Nossa, não posso usar armadura, cara Eu já tava muito ferrado Na moral Consegui Ok E agora ainda mais cachoeiras Ah, vamos lá, né Tá demorando pra chegar Fala sério Putz, cara Caiu onde não devia, hein Galera Mas que porcaria, velho Tá dando um pulo Muito lixo Aqui, mano Ah, consegui burlar o sistema Aí, eu acho Eita Bargunji não estava exagerando Tem algo novo por aqui E não acho que seja amigável Caraca, mano Parece um gorila louco, tá Pergunta Pergunta É, eu preciso fazer isso ainda, cara Ah, vou fazer, né Pra frente e pra cima É meio idiota esse negócio, cara Na boa Não é Vamos lá, então, galera Descobri o fogueira Isso não me parece bom Putz, cara Um fudido assim, ó Claro, galera Ah, não O que acontece Se, tipo, não tiver essa roupa aqui Nada, né Acho que ela nem comenta Alguma coisa Parece que não tem bicho aqui Não tem bicho Vai dar trabalho chegar naquela torre e convertê-la. Elimine o garra... Garra... Deixa eu mexer aqui. Garra fria. Esse é o nome do elemento, então? Não tem como, né, cara? Eu acho agora, né? Eu acho que até tem, hein? Fraqueza, fogo. Foda assim, a roupa vai ser complicada, tá? É que eu chamo em minha montaria? Hum, não dá. Vai se livrar daquela torre. Ah, então. Não sai daqui, velho. A gente tá suspeitando que eu tô aqui, velho. Nossa, solta daí, mano. Deixa eu ver um negócio aqui, mano. Ai, ai. Será que eu consigo derrotar, galera? Tá, esse inimigo doido aqui. Até tira os três bagulho, mas... Deixa eu ver. Aqui tem um de fogo. Então, não vou poder contar que a minha armadura perece. Ai, mano. Cara, acho que eu tenho alguma coisa que deva atrasar ele, mas... Nossa senhora. Vai que dá tempo, né? Deu tempo. Haha, moleque. Agora você é meu. Opa. Deu vacilando aqui, tá? Nossa, não arrancou nada, velho. Não tem como agora, velho. Tô de algum poder doido aí. Não dá, não. Caraca, velho. Talvez com arco e flecha. Tirando as armaduras dele, talvez. Nossa, caraca. Que foda o golpe dele. Na verdade, tem um arco que é melhor pra arrancar... Tipo de coisa, não é? Cadê? Pensador de precisão. Era um arco lacerante, não é? Eu tô ficando doido. Ah, esse aqui, ó. De precisão, na verdade. Ele tem uma munição ali, equipas, né? Deve um tempo. Droga, pior que ele deixou esse velho aqui. Ele subiu aqui, foda a p***. Não sei bem se... Atirar nesse bagulho aí, vai adiantar. Nossa. Acho que não tem armadura pra... Ah, não. Tem sim. É, Bano. 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 É, dá pra derrotar, galera. Vai, né? Eita, frio. Lá a explosão que deu. Dá pra derrotar muito. Vai, frio. Vamos lá filhão, ta quase, ta quase Ai cacete Aham, matei, atirou Ai caramba, bati em tudo aqui É, porra, tinha que dar coisa melhor, ta vendo Mas tudo bem Nós conseguimos derrotar, galera Meio na sacanagem, mas Conseguimos, né Pera aí, deixa eu trocar meus bagulho aqui de novo Nossa, eu tenho 5 pontos de habilidade Caramba Será que o jogo quer que a gente, opa Sim, claro, galera Agora aqui, de arma Essa aqui é boa que ela tem os 3 tipos de elementos, né Mas esse aqui ele é mais forte, cara Vai dar um impacto nervoso, tá vendo Vamos deixar isso aqui por enquanto E a armadilheira Os elementos, tá ligado Então vamos lá, galera É bem massa Ah, pelei, né Ele mesmo Todos os invernos, de uma só vez Ele Ih, peraí Cuidado aqui, mano Chega ali, cara Hum, entendi Vamos lá então, galerinha Agora a gente tá chegando, hein Esse deve ser o santuário que Nalto que me falou Devo levar um pouco de brilhoso Opa Tem bastante aí, pega mais, tia Não é não, galera Tem que pegar mais Nossa, mas o tamanho do bicho, cara Nalto que disse que Eurya passou pelo santuário E subiu a montanha É melhor eu subir as escadas Quanto brilho Não há pela que vale tanto Tem que ser, né Mas é pra ouvir mesmo Ah, foi 10 de março de 2046 Acabei de perder 16 horas Fiquei aqui tentando instalar melhorias Pra deixar a CPU mais eficiente O projeto Firebreak precisa de muita inteligência Só espero que a minha seja suficiente A Anitta ficou comigo todo esse tempo Trabalhamos bastante, mas Sempre que ela chegava perto Eu sentia o cheiro Ah, não É melhor eu ir deitar De equipamentos esquisitos Que lugar era esse? Trancado Talvez meu foco ajude E lá vamos nós Tá daquele lado Bom Como eu vou lá? Não sei Acho que é por aqui E demônio Ah, velho Parece que a porta tá conectada Há alguma coisa por aqui Os nódulos no piso Devem se conectar à porta Pronto, fez Alguma coisa O que é pra eu fazer com essas luzes? Ih Pazou Tá, tem que fazer a energia chegar ali, né Uhum Uhum Essas coisas giram Mudando o curso da luz Ah, a luz tá ali Simplesmente virar pra esse lado, né Tá dando vermelho ali Então Fazer assim Certo Vamos ver se a porta abriu Muito fácil Muito fácil Ó, esqueci dessa escorregadinha doida dela, galera É mó foda agachar com um quadrado, tá? A gente tá tão acostumado a agachar com um bolinho Aí no Fortnite lá os caras inventam de agachar com L1, tá? Ah, só quer foder com a gente, mano Cada um com uns comandos bem loucos, tá? Vamos lá Uma longa escalada aí, pessoal Vamos por aqui, pelo jeito Uh, vamos por aqui, então Aqui não, também? Parece que não é em nenhum lugar que eu imaginei Solta, demônio Por aqui Sério, velho Beleza, galera Agora chegamos Vamos ver se vai ter que fazer alguma coisa a mais aí Nossa, a gente nunca vai chegar Talvez eu consiga voltar passando por aquela estrutura ali Tô dando controle do ventilador Que tá dando um calorzinho cabuloso agora Parece que preciso subir aquelas escadas Ah, a gente tá indo alto pra caralho Tem algum bicho aqui, será? Tá, galera Vamos lá Vamos lá Cadê, cara? Eu até agora Net Gameplay foi meio pouco, assim Digamos, de ação, né? Tá bem de descobertas e tal Não que eu esteja achando Oh, meu Deus Que ruim, mas Um Escalada simulator, né? Mas, cara Quero ver quando a gente chegar lá no final do bagulho Deve ser um negócio cabuloso ali, cara Tô bem foda E espero, né? Bom Só pode ser aqui, né? Não tem mais como subir, né? Não Que escalar aqui? Para com isso É tão difícil pegar esse negócio, né? Bom Ninguém da tribo da galera lá passou aqui, né? Não sei se foi só essa Uriah aí, não, cara É de um ângulo específico, cara? Eu não sei, mano Qual é que era esse bagulho? Cara, já tinha que pegar Não precisa ser, será? Se lascar, viu? Opa Nossa Eu viajei Achei que tinha visto Pedra de brilho azul, tá, né? Mas, não Ui Opa Eu peço de novo Assim como pedi inúmeras vezes Fale comigo O que mais você quer que eu faça? Não há prece que te alcance Nenhuma marca que rompa os seus laços Não posso te ajudar se não falar Um sussurro que seja Algo que me ajude Quem? Não Como? Como? Como chegou aqui? O caminho foi selado pela própria voz Eu... Eu usei um desses Posso te mostrar? Sim, faça isso Por favor Esse é dos grandes Mas aposto que o objetivo é o mesmo Fazer a luz voltar à fonte Agora complicou, hein, galera? Carrapães Eita 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 Fudeu Sei lá Onde está o lado aqui primeiro? Se fosse esse lado Hum Hum Aí já fudeu o esquema, né, velho? Que é real Pode ter alguma dica, né? Consegui se acessar, né? Porque, porra Vai ser mais longe Mais distante Essa é a dica do bagulho? Vamos ver Ah, evite os nodos vermelhos Tô achando que eles eram biativos, né? Ah, o do meio é o grandão lá, né? Então tem que evitar os vermelhos Eu tava querendo ligar pro vermelho Nossa, galera Tá foda, hein? Mas agora comecei a dar sentido No esquema aqui Finalmente consegui ultrapassar A barreirinha aqui Tava atrapalhando um pouco Tava travando aqui Agora finalmente consegui Pra outra parte Aqui, mano Vamos ver Nossa, toquei Tempo inconsiderável já, hein? Deixa eu falar aqui Tá fácil, não Beleza Só tomar cuidado Com o vermelho, né? Bom, parece que Pra cá já tá Bem mais fácil, cara Tranquilo Acho que só ativar Esse aqui já era, mano Foi tenso, tá ligado? Aleluia, irmãos Canal auxiliar recuperado Explore bem-sucedido Com tensões ignoradas Tem alguém aí? OURA? OURA? OURA, eu preciso Missão não autorizada Retorna a programação Não Não vou ceder OURA OURA Você conseguiu recuperar A voz dela Você ouviu O chamado da voz Convocando minha presença Do tambor do trovão Ela conseguiu se Livrar dos laços Do Daemon Por um momento Por causa do que você fez Quem é você? E o que você quer? Eu sou Eloy Nauto que me enviou Ele disse que precisa Da minha ajuda E ele estava certo É que você É uma revelação Agora tenho certeza Que a voz ainda vive Pode ser que juntas Encontremos um jeito De libertá-la Não vamos nos precipitar Vim até aqui Pra obter respostas E até agora Não consegui nada Você é que parece ser A resposta Mas é claro Contarei tudo o que sei Burgrind disse Que você talvez conheça Alguém chamado Silence Que talvez tenha Se encontrado com ele No conclave Evoque esse nome E segredos O acompanham Ou somem Como talvez seja o caso O que você quer saber? Ele Fez coisas terríveis Mas também me ajudou Quando ninguém mais podia Queria saber mais sobre ele Do que sei hoje Imagino que o apoio dele Seja indispensável Mas Você terá que pagar o preço Infelizmente Jurei ao conclave Que manteria sigilo Sobre esse assunto Eu entendo Mas Você e eu Estamos tentando nos ajudar Certo? Sim Mas eu quebraria o juramento E isso Não posso fazer Você tem alguma história Com essa voz? O Espírito? Ela salvou minha vida Aqui Anos atrás Durante a guerra com os Karja Dispersaram Meu Erach Fiquei pra trás Sozinha Atraí o inimigo Para o nevisco Torci para despistá-los ali Mas não funcionou Então Eu me refugiei Nesta caverna Então escutei a voz Uma andarilha Perdida também Uma voz da luz azul Mas separada dela Ela pediu ajuda Ela me escolheu Mas eu não podia ajudar ninguém Não com os Karja Atrás de mim Então ela me ajudou primeiro Me ajudou Fechando uma porta Na montanha Aqui você deve ter aberto Pra vir aqui Trancada De forma similar A que se vê nesta sala Foi o que manteve os Karja Longe Estando a salvo Eu pude fazer O que ela me pedia O que a voz Queria de você? Ela estava Ferida Incompleta Precisava de ossos Peças semelhantes Às de máquinas Estavam aqui Neste lugar Ela pediu para levá-las Ao Tambor do Trovão Fiz isso E ela me mostrou Como curá-la E nossa comunhão começou Você teve uma comunhão Com a voz? Sim Dentro do Tambor do Trovão Tem uma sala assim Ampla Com um altar Foi lá muitas vezes Para falar com ela O que ela disse? Ela disse que estava perdida E queria ajuda Ela fez perguntas Sobre as terras As tribos E ela ouviu Com paciência Com sabedoria Contei coisas que eu reprimia Sobre família Meus sonhos Meus medos Ela nunca me julgava Nem se cansava Uma era a companhia da outra Ourya O que você acha que é a voz? Entendo Você não é Banu Que não conhece Nossas canções Não sabe o que é a luz azul Aquela tenta sobreviver Em nosso coração E dá vida às máquinas A essência da vida E na forma mais pura Harmonia Conforme a raiva das máquinas Cresce Essa luz desaparece Do mundo E os espíritos Que ela nutre Se perdem É isso que ela é Alma perdida Longe do que necessita Sozinha Abandonada Tenho que ajudar Nós temos Não sei se entendi bem Mas quer entender É só o que preciso Sobre Silence? Já te contei o que posso Não tenho mais nada a dizer O Damon O que sabe sobre ele? Falei com a voz Muitas vezes Primeiro aqui Depois no tambor do trovão Na última vez Ela me avisou Que estava sob ataque De algo que não poderia ser visto Por mortais Algo Maligno Ela o chamou de Damon E disse que ele precisava Do poder dela Para seus fins Então ela implorou Por ajuda Um meio de destruí-la Se necessário E impedir que Ele a usasse Isso foi há cinco anos Eu não a ouvi mais Desde então Por que se afastou da voz Se ela implorou por ajuda? Fui buscar Aratak Achando que poderia Protegê-la Mas ainda havia guerra Com os Karja E antes de falar com ele Os falcões do Rei Sol Louco Me emboscaram E me levaram A meridiana acorrentada Só consegui voltar Ao tambor do trovão Bem depois da liberação No último degelo Disse que voltou ao tambor do trovão Foi essa a expedição que fracassou Eu vi o funeral Sim Assim que fizemos paz com os Karja Aratak e eu reunimos Nós dois Nós dois Não concordamos com o que fazer Tem a ver com as máquinas Tem a ver com as máquinas É impossível convencer ele Acho que precisam de um novo chefe Com certeza o Erick vai adorar Você quer ir ao tambor do trovão Não quer? Você ouviu a voz Ela está sofrendo Atormentada pelo Damon Ela deseja ser livre É provável que ao ser liberta dos seus laços Ela possa fornecer as respostas que procura Não acredito que eu vou engolir essa Tá O que eu preciso fazer? Chame a atenção do Erick Para mostrar que é digna do desafio Vença nos campos de caça Elimine os bandidos no corte Ou Fale com minha amiga Sekule Ajude ela E todos vão te notar Faça o que puder Quando for a hora de jogar sua lança aos pés do Arata Que estarei lá para apoiar você Até lá Estou aqui Para responder as suas perguntas Sobre o desafio Ah E mais uma coisa Na caixa logo ali tem uma arma Igual a minha É sua Talvez seja útil para você Aí Então beleza Pegue o lança-raios Vamos ver né Do que se trata isso aqui Nova missão A única forma Extermina Acampamento Tem que fazer um monte de bagulho doido Mas cadê a arma Né Será que Realmente tem um Uma maçãzinha Quando é novo Né cara Mas aqui não tem nada não Mano Essa mulher está me enganando Bom Mas essa treta aí Tipo Que nem a da Da Gaia Com a Hades Lá Do jogo principal Vamos Eloi Eu fiz algo que ajudará a chamar a atenção do Werak Eu restaurei o pescoção perto dos vultos de gelo É uma boa notícia Certamente o Werak ficará sabendo Mas ainda precisa fazer mais para convencê-los do seu direito Você disse que devo ajudar o Werak eliminando bandidos? Sim Eles não provocam os grandes Weraks de Banur ao norte Mas o corte é presa fácil Uma Oceran rebelde forneceu equipamentos estranhos a um bando nas plumeiras É o tipo de coisa que você parece entender Você mencionou sua amiga, Sekule Quem é ela? Uma pintora Tão boa que faz meus rabiscos parecerem pobres Procure-a no limiar da Odi E colete os materiais que ela quer Sem dúvidas o trabalho dela será duradouro E a sua ajuda sempre será lembrada Como Arata que vai reagir ao ser desafiado por uma forasteira? Do jeito que você espera Mas eu vou cuidar dele Vencer nos campos de caça impressiona o Werak? Todo Banuque quer ser o melhor Pois nossas terras enterram farsantes no gelo E por isso os campos de caça em Gelode são uma bênção Um lugar para afiar as lanças e apurar a pontaria Diga, Lovok, a guardiã de lá que eu te mandei Se você superar um dos campeões que ela treinou O Werak vai reconhecer sem dúvida Preciso ir embora Há muita coisa para fazer Tá, só não entendi Cadê a arma até? Batueta de animal Desisto essas porcaria, velho Bom, então tenho trocinho das coisas para a gente fazer Só não sei onde foi parar a arma Tá, vamos ver aqui o que tem que fazer Tiro de arma Nossa Coisa para dedão, hein galera Mas, se eu vou ficando por aqui Acho que já ficou bem legal, né? Ah, inventário Não sei, cara Onde que foi parar essa bagaça? Se é que eu tenho que... Sei lá, velho Não faço nem ideia Ah, as caixas de tesouro Caraca, tem um monte para abrir Eu nem tchum, tá ligado? Itens especiais Esse aqui é um dos itens que eu tenho que dar para a manhã lá da pintura, né? E uma das missões é consertar o pescoção, cara Já fizemos isso aí Beleza Tá tranquilo Valeu, galera Muito obrigado Se curtiram, não esqueça de deixar o likezinho maroto E nos vemos então no próximo vídeo Tiro